Ai, minha mãe, minha mãe, minha menininha Ai, minha mãe, minha menininha do ganto ar A estrela mais linda, hein, tá no ganto ar E o sol mais brilhante, hein, tá no ganto ar A beleza do mundo, hein, tá no ganto ar E a mão da doçura, hein, tá no ganto ar E o consolo da gente, hein, tá no ganto ar E a Oxum mais bonita, hein, tá no ganto ar O louro que mandou essa filha de Oxum Tomar conta da gente e de tudo cuidar O louro que mandou E o... O e o... O lara e o... Ai, minha mãe, minha mãe, minha menininha Ai, minha mãe, minha menininha do ganto ar A estrela mais linda, hein, tá no ganto ar E o sol mais brilhante, hein, tá no ganto ar A beleza do mundo, hein, tá no ganto ar E a mão da doçura, hein, tá no ganto ar O consolo da gente, hein, tá no ganto ar E a oxum mais bonita, hein, tá no ganto ar O louro que mandou essa filha de Oxum Tomar conta da gente e de tudo cuidar O louro que mandou Ai, minha mãe, minha mãe, minha menininha Ai, minha mãe, minha mãe, minha menininha do ganto ar Tua